olá galerinha do youtube tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos abrir um slime de unicórnio olha isso que linda hein filha esse unicórnio e também slime muito que ela vem de glitter colorido vamos começar aqui a Bíblia bom vamos lá galerinha a Tereza pode ir Elisa espera só um instante fala para galerinha se inscrever e deixar o like senão você não vai abrir conta até 5 aí filha para eles se inscreverem e deixarem um like Galerinha eu vou contar até 5 para vocês deixarem o like e para eu abrir o slime vamos lá 1,2,3,4,5 e conseguiram conseguiram então bora lá mãe gente o slime vem muito muito boa na tampa eles tiram a tiratão primeiro Elisa esse slime parece que é aquele verde florescente é mesmo que legal filha que bonita gente será que a galerinha gosta de slime igual você filha eu não sei e aí galerinha vocês gostam de slime também porque a Elisa adora slime né Elisa a gente não tem como mexer com a mão claro que tem olha só o tamanho que ela ficou filha uau faz clique clique lembra aquele vídeo que a Maria Clara e o JP faz clique na slime assim como que é lembra e bolha de slime galerinha será que a Elisa sabe fazer bolha de slime a gente não tem como mexer com a mão olha Elisa fez uma bolinha opa a mamãe nem tá conseguindo pegar esse slime filha E a bolha? Cadê a bolha gigante, Elisa? Cadê a bolha gigante? As pessoas gostam de ver bolhas de slime. Vai, 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 faz. Acho que não deu certo. Será que precisa da ajuda da produção? Ah, não sei. Será que alguém vai gravar? Quem será, hein? Quem mais que ajuda a gravar aqui em casa? O papai. Então chama ele. Papai, vem me ajudar agora a gravar. Joga. Agora pega a mamãe, vai. Abre, abre o mãozinho, agora vai. Ah, não. Abre o braço, abre o braço. Vai, slime, slime, slime. Elisa e o papai também é ruim pra te ajudar, filha. Bolha gigante com slime. Arrancou, arrancou, arrancou. Arrancou, arrancou. Elisa, tá parecendo que ela tá com a dor de barriga. Vai lá de novo. Vamos ver. Parece que bateram o tambor, gente. Vai de novo. Vai. Parezinha dessa vez, eu tô gravando porque a mamãe deve sentar. Opa! Que legal, mãe. Cada vez eu tenho que subir. Oh! Vai de novo. Vai de novo. Vamos ver, mãe. Precisa muito pôlido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos segurar. Isso, Elisa. Vai, Elisa. Sopra. Galerinha, quer a mamãe segurar pra mim e eu vou soprar. Vai, Elisa. Vamos ver, Elisa. Vai, Elisa. Galerinha, vamos focar em... Galerinha, eu falo no meu bolo, olha o que aconteceu Eu acho que isso já resta para a nossa história Isso já resta Olha o dão, o vento, olha o vento 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 Galerinha, olha o vento Galerinha, olha como ficou a slime Uau, que maneiro Que divertido A slime, cata as bolinhas, procura Nossa, Elisa, ficou muito legal Isso, vinte Que bonita Cheio de bolinhas Gente, olha se tem bolinhas no meio Olha isso Olha a mais pequenininha no meio Olha onde ela estava Aqui, gente Será que ela estica com essas bolinhas, Elisa de Isopor? Ai, não sei se ela estica não Mas pelo menos ela ficou bonita, né? Olha o vento Estica, olha, está esticando É, galerinha, é bem divertida Galerinha, vocês gostam de slime? Vocês gostaram do nosso vídeo? Então, galerinha Acabaram esse nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Beijos, boquinhas Tchau, tchau Tchau Tchau